Olá amigos de todo o Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. Bem hoje aqui estou recebendo aqui nessa live ao vivo o cantor, compositor, mestre da cultura popular no Maranhão, ribândolo do Ribão. Mais uma vez obrigado pelo convite que lhe fiz para participar aqui ao vivo no canal de boa. A você em qualquer lugar do Brasil aquele abraço, muito obrigado mesmo você que vai ali, tira um tempo para curtir o canal de boa, comente, muito obrigado mesmo, feliz ano novo. E bom bem, a gente está próximo aí o lançamento, esperamos que tenha carnaval, o lançamento aí do Sambirredo, da Escola Unidos de Fátima, né? Anabal em São Luís de Leforte e a gente, claro, espera que tenha de acordo com os protocolos sanitários e que essa doença não avance e com isso a escola está caminhando na sua organização, ornamentação de todo o processo para ir à passarela do samba. E uma delas, com certeza, é aí o Sambirredo, da Escola, que está sendo preparado com muito carinho e o tema Helena do Alívio, né? Luz, vida, luz e inspiração do Maranhão. Não é isso, irmão? Pois é, gente, é isso aí que o nosso amigo Alex acabou de falar. A gente tem esse compromisso, esse compromisso tem que ser amado, porque todos os anos a gente, antes da pandemia, fazia esse desfile de carnaval, principalmente com a Escola Unidos de Fátima e as outras corremões. Então, esse ano, nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós estamos homenageando uma pessoa de grande doutoriedade no Estado do Maranhão, por que não no Brasil, né? Que é a deputada Helena do Alívio, que sempre fez muito pelas pessoas carentes, né? Médica, uma pessoa do coração muito bom. Onde a gente fala de Helena do Alívio, a gente só ouve coisas boas falar dessa pessoa. Então, a nossa escola, ela sempre teve esse segmento de homenagear pessoas de doutoriedade da nossa cidade. E por isso a gente não podia fugir de homenagear para uma grande pessoa. Helena do Alívio. E realmente, o doutor Alívio não merece. E a todos vocês que gostam aí da deputada, de meio do trabalho, estão convidados a fazer parte dessa grande homenagem agora em 2022, no Carnaval Passarela do Samba, ali no Anel Viário. Contudo, eu queria lhe pedir, né? A cantar aqui no samba, pedir ao maestro que libera aqui a música e essa é a grande homenagem com o grande e bom iludirão. Vambora! Vambora, gente! O sol raiou no deleiro do samba, munido de pasma, deleiro de bamba. A som da coriosa bateria, trave a noite, é brilhante do dia. O canto é forte, é que arrepiar. Vem com a grumi do samba. Vem com a grumi do samba. Vem pra cima, vem pra tudo. Helena do Alívio é luz, luz é o poder da visão O raiz do oriente, mas nasceu do license Carinha no mar, caminhão Luz que dá inspiração Abençoada, bem de emoção O meu trabalho venceu A caminhada foi o que disse mais pra Deus E pela cidade o seu nome floresceu Nada foi o marco, foi a obra que deu O que disse em contato Assim diz o tema da localidade É o seu poema O que disse em contato Assim diz o tema da localidade É o seu poema A medicina abrazou O amor modificou A sua missão Ele estava de novo Além de abrir os braços E escreveu a mão Medica de toda a gente A sua presença É só emoção A guia da liberdade Viva de felicidade Com cada cor do macão Marchão A guia da liberdade Viva de felicidade Com cada cor do macão O sol raiou O veneno do samba O veneno de paz O veneno de paz É só encontros Música 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 Obrigado a todos, contudo eu me despeço aqui, deixando aqui um forte abraço e que tenhamos sim, carnaval de alegria, com proteção, com amor no coração e tudo de bom, viu? Chegado, forte abraço. Música